Em 6 de abril, a Fundação Bung realizou a primeira jornada cultural de 2011. O tema Direito Autoral em Mídias Digitais foi exposto para cerca de 170 pessoas que lotaram a Sala Vermelha do Itaú Cultural em São Paulo. Ao longo do dia, a advogada especialista em Direito Digital, doutora Patrícia Peck Pinheiro, trouxe diversas dicas para quem usa e trabalha com a internet. A legislação deixa muito claro que eu não posso fazer uso de um conteúdo de terceiro sem citar a fonte. E se eu vou fazer uso de um trecho ou de uma parte da obra, eu tenho que sempre ter o cuidado para que isso não gere até um certo desvio de clientela, ou seja, pegar a melhor parte daquela obra e, assim, ao invés da pessoa ir olhar a obra original, ou seja, ser um incentivo de consulta à obra completa, eu, na verdade, estou esvaziando aquela obra. Então, quando eu acho uma coisa na internet, não é porque está na internet que está em domínio público. Então, quase tudo que as pessoas mais querem usar e acessar e que são do momento, da moda, ainda estão protegidas por direito autoral, a não ser que o próprio autor tenha dito que pode usar. Por isso que é importante consultar se tem uma licença Creative Commons, por exemplo, em que deixa mais claro essa intenção do autor. O que é importante é a lei protege o autor. Então, a lei não protege o consumidor do conteúdo. Ao final da palestra, aconteceu um bate-papo entre a palestrante e Marina Diana, jornalista do site IG. Durante este debate, o público pôde esclarecer algumas de suas dúvidas. A gente trabalha com fontes que também trabalham com web, então você tem que tomar um cuidado de sempre citar a fonte, de ter o cuidado de falar com a fonte antes, se for necessário. Mas o que eu enfrento aqui do outro lado do balcão é a cópia irrestrita do material que a gente publica, que vai parar nos lugares que você menos imagina. A gente já viu até ir parar na Guatemala, Venezuela, enfim. E vai do jeito que Deus quer, né? Menos do jeito que deve ser. A jornada foi considerada um grande sucesso e a Fundação Bung já tem programados os próximos encontros de 2011. A próxima jornada será em Rondonópolis e é sobre patrimônio imaterial. A seguinte é um tema constante nas jornadas. Todos os anos nós trabalhamos o tipo de assuntos ligados à conservação e preservação de patrimônio. E aqui, no caso, vai ser conservação de acervos audiovisuais. E para encerrar o ano, nós teremos um assunto novo, polêmico, que é a consciência da identidade nos centros de memória empresarial. Quem vai fazer a palestra é o Ricardo Guimarães, que trabalha na área de branding. O assunto vai ser bem abrangente e vai ser na Escola Superior de Propaganda e Marketing.